Olá, ao assistirmos um filme ou uma novela, nos deparamos com ideias que acabam reforçando o senso comum e que, aparentemente, são incontestáveis. Temos situações que aparece a família perfeita, a beleza feminina, representada por mulheres com corpos esculturais e a felicidade com meta a ser atingida. Para analisarmos até que ponto a mídia perpetua os estereótipos, conversamos hoje com o jornalista e escritor Jeremir Machado da Silva, coordenador do programa de pós-graduação da FAMEX, da PUC do Rio Grande do Sul, o poeta e escritor Dilan Camargo e com o jornalista Flávio Porcelo, professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindos. Obrigado. Esta ideia de estereótipo que nós vamos tratar hoje, ou seja, o reforço de mensagens, às vezes simplificadoras, mas ela existe já há algum tempo, ou seja, ela faz parte, na verdade, da comunicação. Em que medida que ela, vocês imaginam que ela pode ser positiva no sentido de construir comunicação e em que medida que ela começa a reafirmar simplificações exageradas? Premier. Pois é bom. É um grande prazer estar aqui contigo, Celso, com o Dilan e com o Porcelo. É um tema importantíssimo. Eu traduzi, já faz muitos anos, um pequeno romance do Michel Helbeck, escritor francês, chamado Extensão do Domínio da Luta. Outro título, talvez mais até direto, seria Ampliação do Campo da Luta. A luta saiu do terreno econômico e ela passou a acontecer em todos os terrenos, para ele, inclusive, no campo da sexualidade. Então diz assim, o sexo é um sistema de hierarquia social. Por que eu estou falando disso? Porque no entender dele, quem determina esse sistema de hierarquia social é a mídia, com a atualização e reforço dos estereótipos. Por exemplo, tem aqueles que têm muito sexo e aqueles que têm pouco sexo. Quem é que têm muito sexo? Quem tem capital sexual. O que é capital sexual? Juventude, beleza, poder, prestígio e dinheiro. Em outras palavras, para ter muito sexo, tem que ser, de preferência, jovem, rico e bonito. Agora, também se não for jovem, ainda dá, se for muito rico e tiver muito prestígio e muito poder. E quem não está dentro disso? Quem não tem nada disso? Faz o que? Se todo dia ele olha a televisão e recebe a seguinte mensagem, é preciso ser o melhor, é preciso ser o pecador, é preciso ser influente, é preciso pegar as melhores. E aí o sujeito fica naquele desespero, diz, eu não sou rico, eu não sou jovem, eu não sou bonito, eu não tenho prestígio. Como é que eu vou pegar as melhores? Quem sou eu? Surge a doença da nossa época, a depressão. O deprimido é um deprimido midiático, porque ele passa todo dia bombardeado por mensagens que o estimulam a ser isso e aquilo. E ele está fora do parâmetro, ele não vai conseguir, não tem como conseguir. E para terminar essa intervenção, o cúmulo da perversidade é que aquele que não consegue, porque está fora do parâmetro, ele é culpado individualmente. Não é a sociedade que é culpada por ter criado o parâmetro que tira pessoas, que exclui pessoas, é ele. Esse sujeito é deprimido, só reclama, não consegue nada, não vai à luta, não se adapta. A culpa é do indivíduo, porque a nossa sociedade, ela teve duas fases. Uma sociologizante, em que a culpa era da sociedade por aquilo que não funcionava. Se conseguiu transferir a culpa para o indivíduo, nós estamos numa época psicologizante. Toda culpa é do indivíduo. Se ele é fracassado, a culpa é dele, jamais da sociedade. Não há lugar para os médios, é isso? Não, não, o médio não existe. Ou tu és o vencedor, ou tu és o fracassado. É tudo. Porcelo, tu acha que o jornalismo também atua nesse reforço? Acho que sim, Júri Eder, mas antes eu quero te cumprimentar, cumprimentar o Júri Mir, o Dilã, também saudar os telespectadores e cumprimentar a TVE por essa iniciativa. A mídia nunca discute a mídia. O que nós estamos fazendo aqui é muito raro. E que legal que esse programa existe, já está se consolidando e propondo temas como este. Sim, o jornalismo está nessa esfera. Assistir televisão é um ato coletivo, embora feito separadamente. E o Júri Mir lembra muito bem esse aspecto. As pessoas estão isoladamente, elas estão numa rede que não se conecta. Evidentemente que hoje, com os recursos das redes sociais, as pessoas estão se comunicando entre si. Inclusive, há essa nomenclatura de segunda tela. A primeira tela é essa, onde nós estamos nesse momento. E a segunda tela é aquela, onde pelo Twitter, pelo Facebook, as pessoas estão trocando informações sobre aquilo que elas estão vendo. O amigo do Júri Mir, Dominique Volton, na França, chama de laço social à televisão. Por quê? Porque ela nos une nesse fazer assistir TV. Agora, a mensagem que nós estamos recebendo, ela é recebida individualmente. Eu vou dar um exemplo, bem atual. Nós estamos em janeiro de 2013. E qual é o assunto na mídia hegemônica, que é ainda a TV Globo, apesar de uma constante redução nos seus índices de audiência, mas a TV Globo ainda é majoritariamente a TV mais assistida. A discussão é, a atual novela vai ter ou não vai ter beijo gay no último capítulo? De novo, ainda, ainda essa discussão? Então vejam como isso reduz, como é reducionista, e vamos para o jornalismo. O jornalismo também. As manifestações do ano passado, a partir de 13 de junho, num primeiro momento a televisão recusou, ela não cobriu, ela não registrou o que estava acontecendo. Em seguida, chegou, incluindo aí a Rede Globo, que suspendeu a novela, suspendeu o programa seguinte, ficou transmitindo o tempo todo o que estava acontecendo, como quem diz, olha, gente, dormimos no ponto. O Brasil está nas ruas, está na nossa porta, e só nós não estamos vendo. Gilan, mas você não acha que este tipo, esta ferramenta, que tem essas características, de alguma maneira ela não existiu sempre? Ou seja, na comunicação, na construção dos mitos, na literatura, nos contos infantis, enfim, de alguma maneira ela não é necessária para a comunicação básica? Bom, inicialmente também cumprimentando o Celso, o Jeremias, por esse momento muito importante, concordo com o Portela, que a mídia, discutir a mídia é mesmo que o poder reformar o próprio poder. Não existe essa hipótese. O Jordano Bruschi, ingenuidade a minha, esperaram que o poder reforme o poder. Quando ele foi lá para o Garrote. Porque realmente essa é uma questão central em um país como o nosso, um país assim que tenta ser uma sociedade de massa americana, que já quebraram várias etapas, e a nossa sociedade de massa é primitiva, muito primitiva. Ela é calcada em cima de um consumismo sem nenhuma base cultural, vamos dizer assim, todo mundo tem dinheiro para comprar, mas não tem cultura, não tem visão de mundo. Então, para mim, eu veria que realmente, nas narrativas clássicas, o herói é fundamental. Esse arquétipo do herói que carrega em si um destino, que vai realizar aquele destino em nome daquela sociedade, isso não existe mais, porque o que nós temos é cinismo. Outro jurandir, que é o jurandir Freire de Quasso, falou que nós vivemos sob a edição da razão cínica. Todo mundo sabe, mas faz o que não sabe. O senhor tem que estacionar, é proibido estacionar, ele estacionou e não, não, mas não vai, posso, pode estar aqui, posso. Ou seja, não tem mais, assim, aquela visão do herói, que nós estávamos até conversando antes, que embora contra seus interesses, ele vai ter que realizar um destino histórico da sua sociedade, enfim e tal. Os heróis hoje, os meus heróis morreram todos de overdose, diria o Cássio Lúcio, e os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. É a massificação. Eu estou aqui entre professores, lá da Universidade, Jeremias, pós-graduação, eu sou apenas um escritor, enfim, mas dou a minha colherzinha de pau no meio da conversa. Eu acho que é a natureza da massificação brasileira, em que a hegemonia da visão de mundo, das aspirações, dos desejos, todos estão lá naquela primeira tela, está lá na televisão. Ela que hegemoniza tudo, isso foi descoberto há muito tempo, onde chega uma antena de televisão, chega tudo junto. E nós vivemos um momento no Brasil em que as massas foram cooptadas. Veja, assim, o outro tema agora, o rolezinho. Os caras vão para o shopping porque eles querem fazer o funk e a ostentação, não é mais o funk contestatório, que contesta. Dizem que no Iguatemi, em Porto Alegre, não é rolezinho, é rolexinho. Ah, é rolexinho. Aí é diferente, aí pode, né? Aí pode, é rolexinho. Então, eu diria que os heróis estão mortos. O pai, que era uma figura, o pai, pai, que era uma figura, ele é um cara desdeixado de lado na família, ele é o último a falar agora. Não, o que fala é o fulano. A celebridade sabe em tudo. A Globo é autorreferente. Ela fala de si mesma o tempo todo. Você tem que discutir um assunto, leva um ator da Globo. Tem que discutir, não sei, leva um personagem da Globo. Ou seja, e essa história da novela, eu tinha escrito, não foi publicado, claro, em todas as novelas, seja o índice que tiver dela, maior ou menor, eles vão sempre inventar que é o maior índice de audiência aguardando o capítulo final. Antes era assim, morresse, vai não sei o que, agora inventaram é. A manipulação, e isso eu acho que, vamos dizer assim, materialmente se explica, porque temos uma grande empresa, poderosíssima, que tem rádio, jornal, TV, e mais, sei lá, empresa de construção, ou seja, é um conglomerado imenso, poderoso, empresarial, e que dita coisa da Zona Sul do Rio de Janeiro para o resto do Brasil, que não respeita nem o heterogêneo que existe no país, enfim, essas coisas. O herói é necessário, acho que foi mental, mas ele tem que ser construído dentro da história de uma sociedade, que eram os políticos antigos. O sujeito era um vereador, era não sei o que mais, era um líder e tal, foi se construído. Hoje não, o sujeito faz qualquer aparição na televisão, ele tem legitimidade para ser candidato a presidente, senador. Basta ele ser uma celebridade instantânea para ser... Basta ser candidato a ter... E a legitimidade que falava o Jandir, só vem da televisão. O que não aparece, não existe. Então nós estamos num beco sem saída. Júlio, a gente não acha que isso, de alguma maneira, essa repetição que dá uma audiência instantânea, tem essa característica de imantação imediata do público? A média, a longo prazo, isso também não é um tiro no pé? Ou seja, esses estereótipos não acabam cansando e reproduzindo fórmulas que acabam baixando a própria audiência? Ou seja, o próprio modelo de negócio, de entretenimento e jornalismo, não acaba pagando um preço por essa excessiva presença de estereótipos? Eu acho que tu tens razão. Nós estamos vivendo uma nova época, de toda maneira, com novas possibilidades de comunicação. Então surge um espaço de contestação. Muitos comunicadores dos meios convencionais estão até mesmo se ressentindo um pouco disso. Outro dia eu estava lendo que essa moça que trabalha no SBT, que se tornou uma celebridade... Xerazade. A Xerazade, a Raquel Xerazade, ela é muito criticada nas redes sociais, porque as posições dela são muito conservadoras e muito duras. Mas, bom, ela abriu o espaço dela dessa maneira. Outro dia ela disse o seguinte, que estava pensando em sair da internet porque estava se deprimindo com os comentários que ela lia. Claro, alguns muito grosseiros e absurdos. Por exemplo, teve um professor, um filósofo, que chegou a escrever que gostaria que ela fosse estuprada. Aí também não vale. Ele disse que não escreveu isso, que o Twitter dele foi hackeado. Também não se sabe se é verdade. De toda maneira, aí passou do limite. Mas a verdade é que nas redes sociais, o espaço de contestação desses estereótipos é cada vez maior. Então, hoje, a primeira tela tem que lidar com a segunda tela. E a segunda tela responde. Ela não é... E não constrói outros estereótipos? Pode construir outros estereótipos, mas a gente poderia dizer que estamos vivendo um momento de conflito, de litígio. Estão ali várias possibilidades de leitura do mundo em confronto. Quando a televisão era soberana, ela dizia... E a audiência era silenciosa. E a audiência era silenciosa, não tinha esse espaço de discussão. E esse espaço é muito heterogêneo, esse das redes, e não tem um elemento hegemônico que leva exatamente. As grandes empresas de comunicação têm uma política de comunicação que eles podem, certamente, nas redações, os jornalistas discutem o que vai ser uma baixa decisão da rede. e hegemonizam a posição. Cria-se sempre uma interpretação, uma visão, enfim. E nas redes é muito heterogêneo ainda. Talvez, futuramente, você criar, como é que é, núcleos, como é o coletivo tal, da mídia tal, como já tem alguns, que vão ter também uma postura mais de intervenção, mais clara e mais definida. Nós vamos colocar essa questão na mídia. Nós vamos levar para esse enfoque. Porque tem um dado que está surgindo agora, essa gurizada, a maioria que saiu para as ruas em junho, eles não estão assistindo a primeira tela, eles estão tudo nas redes só. Esse sim, essa juventude sim. Eles não assistem mais essa televisão. Agora tem um outro dado. Muitos deles não entram até na questão do futebol, que é hegemônico. Eles gostam de cinema, de hegepôs, enfim, é diferente. Esse é um dado real. Tanto que essa manifestação, ela colheu a todos de surpresa. Os jovens sabiam. Esse era o rolezinho, não mais no shopping, anteriormente nas ruas. As pessoas combinaram e foram para as ruas. Sabiam. São milhares de mídia. E toda a sociedade mais conservadora assustou-se, haver aquela multidão se unindo, chegando de todos os pontos. Mas aí vem um outro aspecto a ser considerado. O que é que se diz? A rede internet, a rede social, ela é anárquica, ela não tem dono, ela não tem centro e ela é democrática. Essa é justamente, o cara coloca o que quer, a lei, enfim. A informação circula sem uma mediação, a ponto de os hackers sugirem as opiniões, depois que deu confusão, todos desmentem, alguns até colocaram, mas depois desmentem que não foi ele. Mas vejam o detalhe. Mas o resultado é humanizador ou o resultado autoritário dessas redes? Ou seja, o que brota dessa... Autoritário. Mais autoritário do que o humanizador. Surge um paradoxo para nós jornalistas. Por exemplo, quem tem um blog, se vê diariamente numa situação constrangedora, paradoxal, que é a seguinte, o sujeito posta um comentário no teu blog, tu és o mediador do blog, eu sou mediador do meu blog, eu tenho que liberar o comentário, ou não. Se eu não libero o comentário, o sujeito me acusa de censurar. Mas qual é o comentário que ele coloca? Muitas vezes, o comentário é racista, o comentário é infamante, o comentário difama alguém, e se tu não liberas, tu és o agente da censura. O que fazer numa situação dessa? Por exemplo, o esquema mais simplório que existe, que é o que se chama de trolladores, o trollador, ele entra no teu blog e fala mal do teu patrão. Ele te diz assim, mas como é que tu trabalhas para fulano ou para o beltrano? Como é que tu liberas o comentário? Então, todo dia tu vais te ver com essa situação, a vontade que dá é perguntar para o sujeito, mas tu falarias mal do teu empregador, no teu ambiente de trabalho, ou como é que tu farias? Então, esse tipo de situação hoje existe e mostra que muitos daqueles que estão ali participando não estão ali para um debate franco, aberto, honesto, estão ali para... Tocar fogo no circo. Tocar fogo no circo e impor uma perspectiva autoritária. Eu vou pedir licença um pouco no nosso... Fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje discutindo até que ponto a mídia perpetua os estereótipos. Com o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, com o poeta e escritor Dilan Camargo e com o jornalista Flávio Porcelo. Juremir, voltamos ao bloco anterior, onde de alguma maneira nós estamos também referindo de estereótipos e arquétipos que ocorrem fora da mídia tradicional, ou seja, nesses espaços chamados da mídia alternativa. E tu relatavas aí que tu é, de alguma maneira, vítima desse tipo de mídia. Eu acho que todas as pessoas que atuam, eu, por exemplo, tenho o Facebook, Twitter e tenho o blog. Então me deparo com situações novas. Essas situações, elas são interessantes, elas são enriquecedoras, porque mais gente participa e mais gente pode emitir a sua opinião. Mas boa parte daqueles que opinam, boa parte é fake. Alguns até inventam nomes verossímeis. Sei lá, o sujeito coloca lá um nome que poderia existir, João Carlos Oliveira. Outros nem isso. Eles colocam logo nomes que são trocadilhos, palavras de duplo sentido, eles não estão nem interessados em esconder que são falsos, são pessoas que não assumem a sua identidade. E quando eu digo que eles atacam com coisas do tipo tentar constranger em relação ao empregador, eu não estou falando simplesmente em criticar o empregador porque a programação é boa, é ruim, mas com coisas que são difamatórias, que podem ser de caráter racista, de caráter sexual, de caráter religioso. E aí vai fazer o quê? Como é que tu vai liberar um comentário que difama alguém? Tu vai ser corresponsável por uma difamação? Não pode fazer. Mas evidentemente que o comentário seguinte é Ah, estás me censurando. Então, não tem muito o que fazer a não ser assumir, olha, vou estabelecer regras, que normalmente a gente faz isso, dizendo comentários difamatórios a gente não libera, insultos a gente não libera, palavrões não libera, e uma série de coisas. Por exemplo, esse termo muito usado agora nas redes, trollagem, que é aquele sujeito que todo dia posta o mesmo comentário, aquilo que a gente chamava antes de implicar, que fica todos os dias uma espécie de bullying. Bom, nós não vamos fazer, não vai ficar todo dia alimentando o bullying de um indivíduo contra alguém. São realidades novas que buscam estabelecer uma relação perversa, uma relação desigual, em que há tentativa explícita de constrangimento. O Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, diz que na sociedade atual, o eu triunfou sobre o nós. e que então nós vivemos numa sociedade, numa multidão de solitários. E essa multidão precisa, essa multidão de solitários, precisa do reconhecimento. Então é um ponto bastante interessante. Vamos pegar o caso do Facebook, que você acabasse de citar. Todo mundo é feliz no Facebook. O selfie, os autorretratos, todo mundo está sempre... Tu ainda hoje falavas na Guaíba sobre essas famigeradas fotos no pé da Torre Eiffel. É ou não é? É ou não é? Ali é o duplo estereótipo, é o estereótipo do glocal. Porque a Torre Eiffel já é o estereótipo, e o sujeito se fotografa ali com uma cunha de chimarrão. Então é a duplificação do estereótipo. Bom, todo mundo... Não são estereótipos, no caso, que prejudiquem ninguém. São estereótipos inofensivos. Esse é inofensivo. Mas há os ofensivos. Há os ofensivos. As mentiras deslavadas e que ficam... O anonimato, ele encoraja a pessoa a mentir, a agredir. Todos os instintos mais primitivos de pessoas, inclusive de todos os tipos, aparecem ali. Eu aprendi com um desses rapazes que eu chamei para um dia consertar meu computador, ele disse uma frase para mim, assim, definitiva, que foi conceitual para mim. Se a internet é a rua, sai na rua, está sujeito a chuvas e trovoadas, a tudo. Se você entrou na internet, está na rua, não adianta. Ali, você vai encontrar todo tipo de pessoa que você encontra na rua. Se você tem medo de certos tipos, seus estereótipos, seus preconceitos contra pobre, contra negro, estão na rua, vai aparecer ali também e vai vir... Mas você não acha que na rua ainda a gente tem algum tipo de proteção que é uma espécie de auto-rego social? É pior do que na rua. Eu também acho. Então, certo. É pior do que na rua. É pior do que na rua. como é físico, é presencial, há um certo limite. Limite e uma mediação também. Exato. E ali não. A mediação social das outras pessoas, do ambiente. Na internet, o sujeito diz assim, estou anônimo e não corro o risco de ser agredido. Então, vou ofender à vontade. Porque não há nada que me exponha a uma confrontação direta. Nem sabem quem eu sou, não vão me encontrar. Agora, na rua, eu não posso chegar e ofender alguém, vou levar o troco. Mas viu, Celso, desculpe, eu queria trazer uma questão assim que as empresas jornalísticas, nesse sentido, seja a orientação que elas tiverem, nesse sentido, tem mais credibilidade. Porque elas têm seus filtros, mais conservador, mais liberal, mais progressista, enfim, mas elas constituem um histórico. Ah, empresa tal, tem tantos anos, tem um grupo de jornalistas, tem um cronista, tem um sujeito que escreve diariamente, pontos de vista diferentes. É algo mais, o pensamento, a crítica e essa capacidade de intervir no social, ela tem uma afeição, tem um formato. Enquanto que, assim, na mídia, assim, essa das redes, é um bombardeio geral de indivíduos. Aí vem a questão do indivíduo. Potencializou o indivíduo. Mas que indivíduo é esse que nós estamos vendo aí? Que indivíduo é esse que está surgindo? É o mesmo de sempre. Eu acho que não tem, não temos ilusões sobre a natureza humana. É o mesmo de sempre. Só que ele está potencializado. E aí é aquela história, ele usa a intervenção nas redes sociais para fazer uma crítica, para propor, o pessoal dos ciclistas se reúne, o pessoal dos rolezinhos, enfim, isto vai evoluir, eu penso, vai evoluir e vai ser feita uma evolução natural no sentido de que os indivíduos livres, atiradores, malucos, obsessivos, enfim, que ficam o dia inteiro fazendo, eu sou obsessivo, um sujeito assim que dá vazão, ele vai perder espaço porque acho que é uma tendência de que redes vão ser redes, mas elas vão, não sei se vai ser, elas precisam ser mediadas, é isso? É preciso existir a mediação? Eu acho que precisa a mediação, porque senão tu terias todo dia comentários racistas, comentários de pedofilia, mentiras, mentiras, você inventa o que quiser, eu me convenci de que precisa a mediação, senão o sujeito entra lá e diz assim que a tua mulher está te traindo, o sujeito entra lá e diz assim que ele é pela... Ah, pelo ladrão. Exatamente, eles dizem coisas difamatórias, e tem pessoas na rede que são assim, elas são doentes, são homicicados. Eu te diria assim... Eu vou acrescentar, Juremir, e muito revoltados contra a imprensa. Frustrados, obsessivos, pessoas com sérios problemas patológicos, te dou ideia assim, tem gente que é capaz de ficar cinco anos postando diariamente o mesmo comentário. Isso é uma coisa obsessiva. Copia, cola e posta. Copia, cola e posta. Todo dia, comentários absolutamente insultuosos. Irracionais. São pessoas assim que parecem não ter outra coisa a fazer e cuja diversão é tentar extravasar a perversidade. E alguns são burros. Algumas eram burros. E os reacionais são os piores. E o que é pior? Alguém acredita neles? Acredita. Olha, tem reacionais assim que passam o dia inteiro pregando a mesma mentira. todo dia dizendo a mesma besteira, obsessivamente. Olha, assim, se amarrar, internar, ainda o sujeito continua dizendo a mesma idiotice. Nós não estamos fugindo um pouquinho do tema? Eu vou repor uma questão. Nós estamos vendo aqui, e me parece que até agora o debate chegou a esse ponto, ou seja, os problemas dos estereótipos, seja no espaço formal, da grande mídia ou da grande cultura, também um estereótipo quando reproduzido nesses outros espaços. Eu quero trazer um elemento, vamos dizer, tentar identificar um elemento positivo no estereótipo, ou pelo menos como é que está sendo tratado. Eu vou pegar talvez o historiador mais problemático da sociedade contemporânea que é o gay, ou seja, o homossexual. Como é que vocês acham que a novela da Globo, que tem três núcleos, se eu não me engano, três núcleos de homossexuais, com vários tipos de homossexuais, com vários perfis, trata deste tema num espaço que é um espaço privilegiado, ainda privilegiado, da comunicação brasileira? Se a Globo está fazendo isso é porque dá audiência. Exatamente. Ela não bota dinheiro fora. Tanto que pode ter começado a trama com uma ideia e foi se desenvolvendo, que era para ser o herói, aniquilo o herói. Aí tem a pesquisa. Exatamente, a pesquisa vai determinando o comportamento. Eu vou dar um dado que se diz sempre assim, está no senso comum. A TV aberta não presta, é só porcaria, é só lixo. O bom é que a TV acaba, a TV por assinatura oferece uma grande programação, programação crítica. Ok, oferece mesmo. 100 canais, 200 canais. Há 12 milhões de telespectadores que assinam televisão por assinatura, a televisão paga no Brasil. 12 milhões. Sabe quais são os 10 canais mais assistidos? Os 5 que ponteiam, os 5 que vêm na frente? Nessa ordem. Globo, Record, SBT, band de rede TV. Ou seja, a TV aberta, essa que não presta, que é lixo, ela é assistida tanto no espectro digital, no espectro analógico, na TV aberta. Até porque nos canais fechados há muita repetição do que passa. Por exemplo, na Globo News, os jornais são os mesmos da Globo Abertura. que usam um dia todo. Um dia todo. Então vem essa questão, falando da questão que o Schroeder encaminhou. Evidentemente, a TV é movida pela audiência. E então, está dando audiência, as figuras ali estão criando personagens interessantes, estão gerando um debate interessante. As pesquisas indicam isso, muda tudo. A novela, ela é... Mas independente disso, poderia ser... E já houve momentos em que foram tratados de maneira diferente com outro tipo de... Eu queria... Independente disso, ou seja, é verdade, é pautado pelo interesse, mas literariamente, esses personagens... Eu acho que agora estão sendo humanizados. Agora estão sendo humanizados. Está melhor. Assim parou. Porque antes, o Gui era símbolo de engraçado, de extrabandado, que justamente as pessoas vivendo como viviam numa época de uma intolerância, de uma repressão e de uma negação social muito forte, as pessoas não conseguiam se segurar, e enlouqueciam. Está melhor, mas ainda está longe do... Ainda usa o estereótipo. Digamos assim, da realidade. Da realidade, sim. Ainda faz muita caricatura. Por que o Félix vai ter que ser bonzinho? Vai ter que se transformar em bonzinho? Essa novela, por exemplo, ela está muito preocupada em ser divertida. Então, a obsessão pelo humor faz com que haja uma caricatura ainda dos personagens. Como qualquer programa de humor, bem... E o autor tem sido muito criticado pelos próprios atores, três já criticaram, porque os papéis são inverosímils. Isso é absurdo. O Marcelo Antoni, eu creio, criticou o autor dizendo, não sei por que o meu personagem age dessa maneira, porque é inverosímil. em outro assunto delicado também, que é o do autismo, que a novela aborda, também as associações e os pais de autistas estão dizendo, olha, isso aí não aconteceria na realidade. Pode até ser interessante do ponto de vista dramatúrgico, mas isso não existe. É absolutamente inverosímil. É absolutamente inverosímil. Isso não é autismo. Isso não é autismo. Das duas, uma. Ou não é autismo e, portanto, a gente pode aplaudir, ou, então, é inverosímil. Não tem alternativa ali. Dos homossexuais, a virada do Félix, por exemplo, é uma virada absolutamente inverosímil. Mas não é o único personagem. Tem lá o motorista, olha a novela, tem o motorista que agora está casado com a patroa, a Susana Vieira. O sujeito era, no início, ele era um cara ruim, que, inclusive, estava envolvido em tentativa de assassinato a um dos personagens como cúmplice do Félix. E agora, no final, ele é tão bom que ele está com a patroa e quer assinar um termo de compromisso com separação total de bens, porque ele não quer parecer um explorador. Mas essa inverosímilhança não está presente, não faz parte da literatura? Faz parte. Deus ex machina. Os gregos já usavam. Eu tenho a impressão que isso faz parte. É claro que agora nós temos muito mais presente no dia a dia das pessoas a vivência e a convivência com a dramaturgia, com os dramas. Antigamente, a leitura, você sabe melhor do que ninguém, era uma coisa de elite, enfim, não passava para a grande massa. O que eu acho que está acontecendo com o jornalismo, do entretenimento, principalmente, e outras formas, por isso essa popularidade dessas lutas, enfim, é que a mídia se rende a um critério, que é a audiência. E no Brasil se criou e inventou a figura da classe D, que é uma classe que está ascendendo com o dinheiro, mas que não tem nenhum, nem desejo de educação. As pesquisas dizem, porque mais que eles querem, querem celular, querem plasma, querem... Educação está em último lugar. Um dos problemas que o jornalismo tem que se colocar para si mesmo, você pensa, os jornalistas, os produtores, enfim, os que pensam a televisão e o entretenimento, é se estão se rendendo um gosto grotesco, vulgar, que, enfim, ou se eles têm capacidade de propor coisas, assim, vou dizer, antigamente, a arte existe para levar o ser humano, aquelas coisas antigamente. Ninguém quer levar ninguém, ninguém quer satisfazer o gosto da arena, quer satisfazer o gosto do circo. Isso rebaixa a qualidade do entretenimento, que a nossa televisão é uma televisão de baixo entretenimento. Não tem nem... Ah, vamos passar um concerto, vamos botar um filósofo, tipo, para quê? Que ninguém vai querer ouvir esse cara, vamos perder a audiência. Mas se nós compararmos, eu quero retomar o que por ser dado, se nós compararmos com a televisão aberta norte-americana, por exemplo, a televisão aberta brasileira a qualidade está bastante razoável ainda. Tecnicamente. A americana é pior? É técnico. A televisão aberta norte-americana me parece pior, não sei. Aqui nos Estados Unidos é realmente... É a sociedade de massa, claro. A sociedade de massa. Mas tu falavas do beijo gay. Um beijo gay tem que acontecer logo, não tem mais ninguém se importando com isso, a não ser assim, as senhoras extremamente conservadores e religiosas, ninguém vai ficar, chocado, ninguém vai ficar indignado. Tem que fazer logo porque agora a sociedade brasileira já está preparada para o beijo gay na novela, vai ser simplesmente um acontecimento de discussão durante três ou quatro dias, os atores que fizerem isso vão ficar felizes porque é como fazer o primeiro gol de um estádio, então vão entrar para a história o primeiro beijo gay da novela, mas é só isso. E por que estão prolongando? Eu não sei mais por que isso. Talvez por isso. Esse é o troco Eu acho que agora é uma razão mercadológica para não gastar logo essa... É a única surpresa que tem. O que resta? Então protela o máximo para garantir a audiência. O que resta dessa dramaturgia? A dramaturgia da Globo é um caso de mais pobre. Eles estão se rendendo agora, estão tentando trazer alguns programas, que tem que produzir muito audiovisual brasileiro, isso é uma questão que a legislação mudou. Mas Amores Roubados, Amores Roubados, que é na outro horário. Já é uma outra dramaturgia. Pois é. Já equilibra um pouco o que eu estou dizendo. Já colocam a dramaturgia de outra qualidade. Mais complexa. Mais complexa. Os personagens já têm a complexidade maior, não é aquele estereótipo bruto, direto, frio do personagem, como dizem os personagens, não tem estereótipo nenhum, seja uma personagem, uma médica, é burra, é ignorante, todo mundo engana, então essa manipulação do folhetim está chegando num nível que está se esgotando dessa dramaturgia se não passar para uma coisa mais inteligente. Mas aí não vai ter audiência. Então a rendição absoluta que tenha, tudo, inclusive na política, vamos fazer a política, o cara quer ouvir isso, o candidato para lá e diz aquela besteira lá, ele não tem mais pensamento próprio. Essa é uma questão da intelectualidade brasileira, da dramaturgia brasileira, é uma questão, ou seja, quem está colocando, salvo alguns intelectuais que tem lá uma trincheirazinha pequena, mas na grande mídia tu não tem tambor para bater e colocar aquelas coisas que é literatura clássica, aquelas coisas assim que os personagens são edificadores, vamos dizer assim, eles são condutores de uma grande consciência histórica do seu povo, enfim, vão abrir um debate que não vai terminar nunca, o Rubem Fonseca é um sujeito que escreveu uma literatura naturalista sem que os... não tem ética no personagem, o personagem ele é um sujeito que... Ele, o Rubem Fonseca também não tinha, depois de ter sido também mais um dos... o homem do Ipes, o homem da... da legitimação simbólica do golpe, aí... Agora a televisão tem um aspecto, precisa fazer um intervalo agora? Vou pegar um pequeno intervalo. Então me inscrevo para abrir o bloco seguinte. Está garantido. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta. Hoje estamos analisando até que ponto a mídia perpetua os estereótipos. Com o jornalista e escritor Júri Mir Machado da Silva, com o poeta e escritor de Lan Camargo e com o jornalista Flávio Porcelo. Porcelo, você havia requisitado tempo para esta abertura do terceiro bloco. Então vamos lá. As pessoas ficam em média, esse é um dado do ano passado, em torno de 5 horas e 30 minutos diante da televisão. Alguém que está nos assistindo agora pode dizer, mas eu não fico. Eu no máximo vejo um telejornal, algum jogo e vou embora. Certo, mas outros ficam. E sabe-se que a televisão é o grande elo de ligação. Ela é essa grande rede que interliga o país pela qual o país se vê. Aí eu gostaria de avançar um pouquinho sobre esse dado e questionar a televisão que as pessoas estão vendo. A televisão é essa medida pela audiência. Os personagens gays da novela da Globo ganharam maior espaço porque a audiência exigiu isso e está recebendo. O beijo gay possivelmente aconteça, talvez demore mais um pouco, porque o produto vai ser entregue bem no final e cercado, como disse o Juremir. Uma campanha de mídia. Grande, grande feito, olha que avanço da televisão brasileira, capa de revista, capa de jornal, etc. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que é a televisão pública no Brasil. Nós temos bons exemplos na TV pública hoje oferecidos pela TV Brasil que está se estruturando, está vindo. No passado a TVE, do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição, esse ano a TVE faz 40 anos. Ela tem 40 anos de história, não é pouco, e sempre ali, com dificuldades, com momentos melhores, momentos piores, mas ali, quando tu falaste da Orquestra Sinfônica, a única emissora que apresentava a OSPA era a TVE. A TVE gravava a OSPA e apresentava, exibia os concertos. Quando que uma comercial vai fazer isso? Agora, a cultura também foi um bom exemplo durante um período, hoje passa por algumas dificuldades. A BBC é tida como a melhor televisão do mundo e a BBC é controlada pelo povo inglês. O britânico controla a BBC. Claro que deve-se dizer, mas Inglaterra é Inglaterra, Brasil é Brasil. Ok. Então vamos considerar que essas diferenças o Brasil talvez não tenha e nunca terá uma BBC. Ok. Mas o Brasil pode sim investir em uma televisão pública de qualidade, oferecendo bons programas. Custam caro? Custam caro. As emissoras públicas, elas não têm o recurso do comercial como as privadas têm. Mas isso também é possível resolver desde que o programa tenha qualidade. Tanta gente quer se envolver, por exemplo, com o meio ambiente. Então eu tenho certeza que não faltam apoiadores para programas de meio ambiente, mas programas de meio ambiente mesmo, equipes que fiquem na Amazônia, que fiquem em lugares onde a gente nunca vai. Tu lembraste-se no início, é a Zona Sul do Rio. É sempre a Zona Sul do Rio, Leblon e Ipanema. Aliás, tem documentários maravilhosos da BBC, inclusive, sobre a Amazônia, por exemplo, que poderiam ser tranquilamente feitos no Brasil. São feitos pela BBC e exibidos no Brasil com o crédito da BBC. Poderia perfeitamente ser feito no Brasil. mas veja bem como esse aspecto é interessante e aí volta para o início. A questão da audiência. Ninguém é obrigado a estar assistindo a novela ou, enfim, ou o que for que a TV comercial está mostrando. Se está assistindo é porque quer assistir. Agora, vamos lá. É todo aquele oceano, aquele mundão empurrando as pessoas a assistirem aquilo. Então, mesmo que não queiram, elas vão assistir. É uma pressão social muito forte. E tu tocaste no início, logo na abertura do programa, na questão do estereótipo. A televisão vende muito essa ilusão e as pessoas compram. Elas compram aquela ilusão. A propaganda, o que é a propaganda da televisão maravilhosa, muito bem feita, mas qual é o conteúdo subliminar daquela propaganda se não a de formar pessoas cada vez mais individualistas, competitivas, subindo nas costas dos outros para vencer. Isso é dito claro que não da universidade. O estereótipo hoje atinge no jornalismo outras áreas muito importantes. Por exemplo, o colunismo. Se a gente pegar um caso, o Lobão. O Lobão, o cantor, o músico, virou colunista. E ele virou um colunista contrariando tudo o que ele tinha sido como músico, como artista. Ele era um artista irreverente, contestador, e agora ele é um reacionário, ele é de extrema direita, e ele adotou o discurso que vende. Mas ele é colunista porque ele assumiu essa condição. Porque ele percebeu que reforçar esse discurso que certa camada da sociedade quer ouvir funciona. Então nós temos o Lobão, conhecido por suas posturas e práticas, criticando o presidente do Uruguai por ter legalizado a maconha. O Lobão criticando o presidente do Uruguai por... Ele evoluiu. Pois é, o que ele está fazendo? O Lobão descobriu... Mudou. O Lobão descobriu que para ter um certo espaço precisa ter o pensamento Revista Veja. Então agora ele é aquele cara que vai escrever e vai pensar para a pessoa de classe média que está no consultório do dentista e que lê a Veja. É isso. Vai repetir o estereótipo e como repetidor de estereótipo será acolhido. E em vez de estar na margem, ele vai estar no centro. Bom, esse debate, claro que ele se dá dentro de um contexto do momento histórico brasileiro, enfim, e você sabe melhor do que ninguém, são pessoas, enfim, do jornalismo, que há uma certa polarização na sociedade brasileira. Onde alguns querem ficar de um lado, do outro, vamos dizer assim, PT, PSDB, que estão querendo quebrar essa polarização da sociedade. Algumas sociedades chegam a polarizações bem mais cruciais, bem mais, vamos dizer, Nicaragua, a Venezuela, enfim e tal. E todo o debate vai estar marcado por isso. Ou o sujeito fala alguma coisa, ele está enquadrado aqui. Se ele fala outra coisa, então é difícil o debate intelectual ganhar assim também uma certa credibilidade em que, não, estou pensando por mim. Não, não, você está pensando para isso. Mas essa polarização é real ou ela é também estereotipada? Ou seja, ela não é uma forma que a mídia construiu para construir um maniqueísmo mais fácil? Mas essa é a melhor maneira de lidar com o público, o maniqueísmo. E essa é a qualidade do nosso público. Aí é que entra toda uma questão da educação, que aí é o outro, a mídia e a educação. Tu vai em escolas, a gente está acostumado em escola, convites, enfim, aí tu vai ser homenageado para as crianças, tu leva lá teu livrinho ingênuo com as histórias, poesia, enfim, e tal, e eles vão te manejar cantando um sertanejo dessas bobageiras que tem aí. Aliás, um bom estereótipo de Feira do Livro é o seguinte, acontece muito, os municípios do Rio Grande do Sul investem com paixão e dificuldade nas Feiras do Livro, chega a ser tocante. Aí acontece muitas vezes o seguinte, tem lá um grupo qualquer no palco tocando e tem público. Aí quando... É o autor? Aí anunciam. E agora está chegando aqui o autor, fulano de tal, levanta todo o público e vai embora. Vai embora. Não sobra ninguém. Então, vejo que a coisa, a zirrimonia... Isso acontece. Ela é terrível, assim. Então, nós temos um problema tão complexo para quebrar essa hegemonia que ela começa... Aí vem tudo, um investimento que está valendo no magistério, nas professores. Porque elas são vítimas disso também. A massificação da educação, antigamente, eram as elites que educavam uma certa elite de classe média. Hoje são as massas que educam as massas. Então, a pessoa nunca leu, não leu o Don Quixote, não leu nada da tragédia grega. O professor está lá, ele é concursado em geral, não para dar matemática, a geografia, a história, o português. Ele é concursado em geral. Se ele sabe matemática, passa naquela prova, aí ele é colocado dentro de um ambiente que é a escola, cercada por todo esse bombardeio. Mas... E aí? Mas tu acha, Julenco, Juremir, Porcelo, a universidade, que não é o foco aqui do nosso debate, ela tem o mesmo nível de reprodução dos estereótipos, ela é um pouco mais reflexiva, um pouco mais crítica? Eu penso que a universidade, pela sua própria natureza, a universidade é o lugar do debate, da discussão, ele realmente se verifica, especialmente em nível de pós-graduação. E o ensino de uma maneira geral, não? O ensino eu já veria com alguma resistência, com alguma... Porque assim, no campo da pós-graduação, que se lida diretamente com a crítica, realmente existe espaço para essa discussão. Uma crítica mais de fundo e contextualizada. realmente nós temos o caso, dessa semana agora, duas universidades do Rio de Janeiro, Gamma Filho e Universidade, fechadas, por absoluta incompetência e tal. Cada vez que eu via o Rio de Janeiro, aquele universidade com C, não é possível, uma universidade que se apresenta, se intitula com C, ela se escreve errado, ela não pode ensinar certo. Então, há essas questões que a gente deve considerar, quem se prejudicou? Alunos que estão por se formar e agora estão sem, se não forem abrigados em outras universidades. Então, há um aspecto também a ser considerado que essa massificação do ensino é importante que as pessoas aprendam, se qualifiquem, estudem, cresçam, mas não pode ser uma coisa abre a porteira e todo mundo sabe tudo. E não reprova mais ninguém porque é proibido reprovar. Então, também fica difícil levar. Portanto, eu vejo que a universidade, nesse sentido, queria te ouvir, porque você também atua na pós-graduação, mas ela tem uma diferença bem significativa de quem está fazendo mestrado, doutorado, já está num estágio, para quem está realmente na graduação. Eu acredito que a universidade ainda é diferente, tem um pouco mais de espaço para a contestação dos estereótipos. Mas também é uma concorrência desleal com todo o resto do nosso universo. É uma concorrência com a própria mídia. O aluno chega lá na universidade já com o imaginário cristalizado, formado. Então, é muito difícil de alterar isso. nesse sentido, a universidade rema um pouco contra a maré. E a universidade também é muito multifacetada, tem as universidades públicas, tem as universidades confeccionais, e tem um monte hoje de empresas caça-níqueis que simplesmente estão lá para reproduzir o estereótipo e acolher o aluno na condição de cliente e dar ao aluno aquilo que o aluno está querendo, sem confrontá-lo, sem provocá-lo, sem tentar mudá-lo. Então, é um universo também muito contraditório. Sem formar o senso crítico. Sem formar o senso crítico. Essa é a hegemonia da alienação. Infelizmente. Olha, nós vivemos um momento, embora todas as evoluções, a grande progresso da sociedade brasileira, enfim, ainda vivemos a hegemonia da alienação. Aí vai chegar a uma questão simples de todas. Tu acha que no capitalismo tu compra? Não, o capitalismo é que te compra. Então, pronto, ele te compra. Os jovens que invadem o shopping, eles querem ter acesso a aquilo lá, eles não estão contestando o sistema, enfim e tal. Então, essa questão da alienação é terrível, minha sociedade. Aliena-se pelo... Todo mundo quer... Aí nós vamos falar coisas de banalidades ou consumismo, ou não sei o quê. Ou seja, quais são os ideais de sociedades que nós conseguimos passar realmente através da arte, da ciência, do pensamento crítico? Qual é o poder de intervenção que os intelectuais estão tendo realmente? Quem são esses intelectuais para formular ideias, questionar profundamente a sociedade brasileira, não deixá-la estagnada e não deixá-la cristalizada, não chegamos a um patamar. Esses discursos, assim, que me assustam um pouco, a ditadura militar fez isso no Brasil, o deame eu deixo, ah, não sei o quê, essas coisas muito, assim, que isso é um problema político, os governos, seja qual for, eles têm que ser legitimados. E, infelizmente, na trajetória histórica, o Júri Viva vai falar melhor que eu isso aí, a legitimação que os governos procuram é sempre econômica. Não, o milagre econômico brasileiro do governo militar, 7, 8, 10% de crescimento. Ah, 40 milhões de pessoas na classe média, ou seja, e outras formas de legitimação, de construção de uma cidadania. Isso aqui é uma questão que eu acho que tem que ser vista, porque senão esses estereótipos, eles são arrasadores e ninguém vai fugir deles. Nós estamos, na metade do último bloco, eu queria encaminhar. Uma questão que me ocorre, nós já vimos os aspectos negativos dos estereótipos, a construção, inclusive, de uma felicidade futura, na medida que eu nunca consigo dar conta de me equivaler aos estereótipos. Mas nós conversávamos, eu e o Gilano no início, antes do bloco, estereótipos positivos, ou pelo menos construtores. Os norte-americanos são especialistas nisso, ou seja, construíram uma sociedade a partir de estereótipos e que, de alguma maneira, ajudou positivamente a solidificação da sua sociedade. O xerife, o detetive, bom ou mal, mas o detetive, enfim, toda uma gama de estereótipos. No Brasil, nós estamos precisando, de alguma maneira, de alguns estereótipos positivos, de alguns mitos heróicos, no sentido de construção. o nosso grande herói é uma cunaíma que é exatamente uma espécie de vacina contra o estereótipo, ou seja, é uma negação do estereótipo como princípio, que me parece interessante do ponto de vista literário, mas socialmente, precisamos desse estereótipo ou não? Ou a sociedade brasileira está bem assim? Os americanos trabalham muito com essa ideia de modelos, a ideia de que todo mundo precisa de um modelo para se espelhar. Bom, no Brasil, volta e meia, aparece algum, ou se tenta estabelecer algum, o último, o que está em vigor, não sei se é realmente um bom modelo, mas é o que está valendo, é o Joaquim Barbosa. O último modelo construído pela mídia do Brasil é o ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, que surge como o herói que, enfim, vai enfrentar a impunidade e que vai colocar na cadeia os corruptos e tudo mais. Quando a gente analisa a trajetória do Joaquim Barbosa no STF, ele é muito contraditório. Em alguns aspectos, parece que sim, que ele é determinado e por outros aspectos parece que ele tem atropelado o ritual jurídico. Uma espécie de engenharal custeira no norte-americano. Exatamente. Então, os juristas, por exemplo, se dividem muito, dizendo que ele tem, na verdade, atropelado todas as normas e que ele é um pouco desequilibrado e um tanto... o autor de coluna dele, que é a voz da coluna. Pois é. E aí, nas pesquisas para presidente da República, o nome dele desponta. Ele tem uma boa participação. Agora... Mas isso é outra coisa. Ele ainda não conseguiu aparecer em primeiro lugar nas pesquisas. Mas como é que vão colocar um presidente do STF, de repente, com um mito de pesquisa, né, para ser presidente da República? O homem que veio salvar o Brasil. É, mas um salvador da pátria. O Collor foi isso também, né? Mas queremos mitos positivos. Eu diria que... Agora, olha só, eu vou falar... É possível mitos positivos. Eu vou falar com um poeta agora, então, como diria o Ramon, o Juan Ramon Jimenez, o poeta, assim, a poesia se destina a uma imensa minoria. Então, eu vou falar para uma imensa minoria. Eu penso que nós temos na tradição ocidental ou na tradição oriental, enfim, grandes mitos, grandes mitos da construção, da civilização, da sociedade. E eu acho que nós temos que voltar a eles, os grandes iluministas, sei lá, da Revolução Francesa, pessoas que tentaram o papel do intelectual na sociedade, fazer sínteses que organizem esse pensamento todo muito fragmentado e cada vez mais fragmentado na sociedade contemporânea através das redes sociais. Enfim, um pensa aqui, outro pensa ali, aí citam gente que não é, põe um pensamento que não é teu, põe um não sei o que outro, citam todo mundo e não é de ninguém. Então, assim, quando nós temos uma cultura, temos uma tradição intelectual, filosófica, e da arte, eu acho que isso é o que pode organizar o ser humano e dar para ele, assim, do ponto de vista dos estereótipos, uma referência para nós construímos uma sociedade, que, falamos assim, lugar comum cada vez melhor, mais justa, mais tolerante, mais de convivência, onde cada um convive do jeito que ele é, do modo que ele é, se respeitando. Então, nós temos que voltar a trabalhar essas questões e não acreditar tanto, justamente, no instantâneo. O Dilan falou pelo aspecto da cultura, da poesia, da área dele, que não é a minha, não sou poeta, mas sou jornalista. Então, para encerrar, eu diria o seguinte, há muito espaço para o bom jornalismo. O que nós estamos fazendo aqui, espero que o público esteja gostando, é discutir a mídia, discutir a nossa vida, esse é o papel do jornalismo, mostrar o lado crítico para as pessoas e, de certa forma, isso não está sendo feito em geral. Então, eu creio que há muito espaço para o bom jornalismo no Brasil e creio que o público quer isso. Muito bem. O Mídia em Debate de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para mídia em debate tudo junto arroba tve.com.br Quero agradecer a participação dos nossos convidados, o jornalista e escritor Júrimir Machado da Silva, coordenador do programa de pós-graduação da FAMEX, da PUC do Rio Grande do Sul, o poeta e escritor Dilan Camargo e o jornalista e companheiro Flávio Porcelo, professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até a próxima semana. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri